É, meus caros e minhas caras, recentemente nós tivemos a oportunidade de conversar com o Oresvaldo Vaz, que é o vice-consul do Brasil lá no Iraque, eu queria deixar de antemão meu agradecimento super especial a ele e também a nossa querida Rádio Band News FM, que diariamente nós temos a nossa coluna X da questão lá na Rádio Band News FM, então queria agradecer, pois cederam o espaço para a gente poder fazer essa entrevista, foi um bate-papo super legal, super tranquilo, então também queria agradecer a todos vocês que nos acompanham pelo Spotify ou pelo canal do YouTube e também dizer que a gente começou esse bate-papo perguntando para o Oresvaldo sobre a carreira diplomática e sobre as nossas dúvidas em relação a quais são as estruturas dessas carreiras diplomáticas, dá uma olhadinha no que ele respondeu para a gente aí em todo o bate-papo. Você faz parte da absoluta maioria, a gente percebeu isso claramente quando entramos para a carreira e notamos essa percepção um pouco equivocada das pessoas. Então é o seguinte, nós somos parte da carreira que o antigo Ministério do Planejamento, hoje a economia e que provavelmente vai voltar ao planejamento, chamava de grupo diplomacia. O grupo diplomacia é regido por uma lei, a 11.440, e essa lei indica que são três as carreiras do Serviço Exterior Brasileiro. Os diplomatas, propriamente ditos, tem uma carreira de nível superior e tudo, e com uma formação adicional do Instituto Rio Branco em Brasília. Os oficiais de sancelaria, que é o meu caso, também é uma carreira de nível superior, e a lei nesse aspecto é bem imprecisa, silente, em relação às nossas reais atribuições. Mas internamente nós, no Brasil, trabalhamos com a parte essencialmente administrativa da diplomacia. Para que tenha um diplomata num país estrangeiro, tem que ter um back-office muito intenso trabalhando em Brasília, e é muito curioso isso. Isso vai desde essas coisas costumeiras. Quando a gente pensa em diplomacia, sempre pensa nos punhos de renda, aquelas festas maravilhosas, aquela coisa. Mas para que isso aconteça, e não acontece dessa forma absolutamente, mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos todo aquele trabalho que qualquer outro ministério tem, qualquer secretarista do UAL tem, que é fazer o dever de casa, a parte de casa. Então nós trabalhamos, o social de sancelaria no caso, trabalhamos com as questões, no Brasil, com as questões relativas à administração, propriamente dita. Esse é o nosso trabalho. Então há colegas que atuam em licitações e contratos, que atuam em gestão de pessoal, treinamento, inclusive nesse aspecto, a carreira é muito específica, porque a gente lida em duas frentes, a frente Brasil e a frente exterior, e essa frente exterior são 228 postos hoje. A realidade é muito diversa, muito diversificada. E nós temos, inclusive, parece curioso falar isso, mas nós temos problemas até de fuso horário. O SEAF, por exemplo, que é o Sistema Federal de Administração Sanitária e Financeira, ele funciona pelo horário Brasil. Então quem está trabalhando no Japão e lançando coisas no SEAF, está fora do nosso horário aqui. E hoje essa coisa está mais tranquila por causa de um esforço conjunto do Ministério das Relações Exteriores com o SERPRO para propiciar que as pessoas lá pudessem trabalhar em horário comercial normal de lá. Porque o que acontecia antigamente é que tinha que ficar gente varando à madrugada para poder fazer os lançamentos no SEAF. E, além dessas, nós temos muitas especificidades. Muitas especificidades. Bom, mas aqui trabalhamos com a administração, no exterior também, só que no exterior nós podemos atuar na área fim do Ministério, que é, bom, primeiro a relação entre países, que é feita por embaixadas, né? É outra questão bastante curiosa que as pessoas não entendem às vezes. E a assistência ao brasileiro no exterior, que é feita pelos consulados. Ou pelas sessões consulares das embaixadas. Então, respondendo a sua pergunta, o vice-consul, o consul, o vice-consul e todo mundo que trabalha na área consular, a minha experiência anterior era no consulado. A atual é numa embaixada, eu atuo na área administrativa e atuo também na seção consular dessa embaixada. Às vezes, alguns postos não justificam ter duas repartições distintas. Então, o que acontece? Países maiores, nós costumamos ter, na mesma limitação geográfica, na mesma cidade, por exemplo, a embaixada e o consulado, tá? São dois prédios distintos, você não vê o outro, é como se fosse duas repartições diferentes. São duas repartições diferentes. É como se fosse dois trabalhos completamente diferentes. Não há interação entre esses postos, tá? Então, é o caso, na maioria da América Latina, Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, tá? Isso acontece nesses lugares. Por quê? Porque tem um afluxo muito grande de brasileiros, tá? Que necessitam de serviços consulares e fazer isso no âmbito de uma embaixada, de uma seção consulada-embaixada, seria contraproducente. Então, o consulado é separado, tá? Como eu disse, a embaixada, ela vai ser sempre na capital do país, tá? Esse é o primeiro ponto. Os consulados são os mais variados pontos possíveis, onde há aglomeração de brasileiros, tá? A embaixada cuida dos interesses do Brasil junto ao governo estrangeiro, né? Ela conversa entre chancelarias, tá? E o consulado lida com os interesses dos brasileiros no estrangeiro. Que interesses são esses, né? Nós temos, desde a emissão de documentos de viagem, né? São os passaportes. Nós também concedemos ou negamos vistos a nacionais daquele país que queiram visitar o Brasil, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido no Iraque, como a... Quer dizer, sempre aconteceu. Essa negação de vistos tem acontecido bastante? Ou a emissão de vistos? Entendi. A negação dos vistos ou a emissão que está sendo mais recorrente? Depende do posto. É. No Iraque, especificamente, eu diria que é meio a meio. É. E os vistos são negados normalmente por qual motivo? Melhor falar por que que eles são concedidos. Eles são concedidos quando a pessoa tem um interesse legítimo, né? Que ela declara no momento de solicitar o visto. A maioria absoluta dos vistos é visto de turismo, tá? Mas nós temos várias categorias diferentes. Mas a maioria é visto de turismo, tá? Agora, o que acontece é o seguinte. Como é o visto mais fácil, tá? De se obter, muitos que tentam imigrar ilegalmente para o Brasil fazem uso desse recurso. Eles vão pedir um visto de turismo, tá? Essa situação tem que ser analisada caso a caso, tá? Não tem como não fazê-lo. Nós fazemos entrevistas com os interessados. E, às vezes, assim, a gente percebe que a pessoa se prepara tão mal para aquela entrevista, entendeu? E você pergunta, e o senhor vai fazer turismo? Ué, o senhor está querendo visitar o quê? Que cidade? Normalmente, se ele está indo para São Paulo, ele fala São Paulo. Ah, tá. E o senhor vai na praia lá em São Paulo? Ah, sim, eu quero ir na praia. Eu quero ir na praia, tá? E qual cidade que o senhor quer ir na praia? São Paulo, sabe? Então, assim, é... Bom, a criatividade não é prerrogativa brasileira, você sabe? Certo. O brasileiro talvez seja mais habilitoso, sabe? Para enrolar, para dar o jeitinho e tudo. Eles lá, pelo menos no que nos diz respeito, ficam muito transparentes, sabe? Então, quando a autoridade consular não está certa, não está convencida de que aquele caso não é um caso de imigração ilegal, normalmente se dá o visto, tá? E o que precisa para dar o visto? A pessoa precisa comprovar que tem um emprego no local onde está trabalhando, uma atividade econômica, né? Então, ela apresenta, normalmente, um contra-cheque ou apresenta uma declaração da empresa onde trabalha ou do órgão onde trabalha, apresenta extratos bancários, tá? É aquilo que você tem que apresentar quando vai tirar o visto americano. Americano, sim. Basicamente é isso, tá? É uma reserva de passagem de volta, tá? E a comprovação de que ela detém meios para poder fazer a viagem e se manter no Brasil enquanto está aqui, tá? Só que isso, normalmente, é essa coisa que é tão objetiva, né? Ela costuma ser poluída por outras coisas, tá? E, então, o que que acontece? Uma situação que a gente tinha, não tanto no Paraguai, porque a fronteira é livre de atravessar e tudo, mas nós nos deparamos muito com essa situação, são esses golpes de internet, entendeu? O Iraque, especialmente, se notabilizou pelo golpe da noiva, tá? Que é aquele... Isso eu não conheço. É, o sujeito entra em contato através das redes sociais com mulheres que têm um perfil muito específico e característico. Normalmente são mulheres, assim, maduras, entre 45 e 60 anos, entendeu? Separadas, como é que fala? Elas têm um meio de subsistência de uma certa qualidade, entendeu? E se envolvem com essas mulheres pela internet, tá? Se envolvem e tudo, e a coisa vai avançando. Hoje, com o Google Translator, você fala com qualquer pessoa, né? E aí, chega um determinado momento que o cara fala que gostaria de ir lá, e isso ele está conversando com várias ao mesmo tempo, tá? Que ele gostaria de conhecê-la e tudo, e essas mulheres, normalmente, se prestam a fazer, né? Uma das coisas que dá uma... Como é que eu vou falar isso? Que dá uma credibilidade, que é o convite, tá? Elas vão ao cartório e fazem um convite por escritura pública, tá? Dizendo que está convidando o fulano de tal pra ir, que vai ser responsável pelas despesas dele, pela hospedagem, pela alimentação e etc e tal, durante o período de tanto tempo, tá? Muitos desses candidatos, né? Quando chegam no aeroporto de destino, entendeu? Saem, assim, pela portinha lateral e somem no mundo, entendeu? E tem aqueles que, questões que eu não saberia dizer exatamente, que realmente encontram uma pessoa, tem um romance com aquela pessoa e tudo, e os casos são inúmeros de pessoas, de mulheres que foram exploradas, que foram agredidas, sabe? Porque, bom, eu estou com 60 anos e até hoje não entendi a índole feminina, então não espero também entender, mas é saber que tem pessoas que se prestam a isso. Então, a gente percebe pelo que o senhor está falando que existe uma tendência maior de saída do que de entrada de pessoas no Iraque. Sim, com certeza, com certeza. Aí vem duas perguntas. Primeiro, eu acho que você deve ter um número aproximado aí de brasileiros no Iraque, e normalmente eles se envolvem com quais atividades econômicas, né? Por que a presença desses brasileiros lá? E a segunda pergunta, já adiantando, é o seguinte, há quanto tempo o senhor está no Iraque, e se o senhor pegou aquele período de transição da queda da ditadura, do Saddam Hussein, para um início de uma prática democrática? Não, assim, vamos lá. O número de brasileiros no Iraque é extremamente reduzido. A maioria deles está no Kurdistão, que como vocês devem saber, é uma região semi-autônoma do Iraque, que por interesses políticos, especialmente comerciais com relação ao petróleo, mantém esse vínculo com o Iraque. Então, não se tornou independente, não é um país até hoje exatamente por causa disso. Isso é por uma questão de conveniência política e econômica, tá? Então, o número é muito pequeno. Os brasileiros estão no Kurdistão. Muitos deles são descendentes de persas, de uma forma geral, de árabes. Persas não seria a melhor palavra, mas de árabes, de uma forma geral. Ou aqueles que se casam com naturais do Kurdistão. Tem muito essa situação. A maioria deles está lá no Kurdistão. Porque o Iraque, na situação em que se encontra atualmente, não é um destino que as pessoas busquem para tentar a vida ou o turismo. Embora tenha uma riqueza cultural e histórica e arqueológica fabulosa. Inclusive, num dia em que a gente estava no comboio, né? Que a gente anda em comboio. Estava atravessando a ponte sobre o Rio Tigre, tá? Eu fiquei emocionado, assim, às lágrimas. Porque eu pensei, eu li, assim, e fiz até um post no meu Instagram dizendo o seguinte. Essas margens conheceram 5 mil anos de história. Eles estavam lá muito antes da América ser populada. E isso é uma coisa, assim, que para quem gosta, né? Para quem se emociona... Nós temos esse mesmo sentimento. Exatamente. É muito forte. É muito forte. Porque quando a gente pensa em Erbil, quando a gente pensa em toda a região da Mesopotâmia, e até juntando com o que o Juninho perguntou também, sobre a iconoclastia do Estado Islâmico, é de chorar mesmo, né? O que aconteceu com o Iraque. Sim. É o que eles destruíram, tudo isso. É muito impressionante, tá? E a gente vê, inclusive, que o respeito pela história, o respeito pela arte e tudo, ele depende de uma determinada condição de estabilidade social para ser plenamente exercido, né? Agora, com relação a... Bom, terminando essa pergunta, né? Essa resposta, a população é bem pequena. Certo. Para vocês terem ideia, nós não tivemos eleições lá, porque precisa de um mínimo de 35 eleitores para poder formar uma sessão. E não conseguimos arregimentar 35 eleitores, tá? Interessante. A minha ida para o Iraque é super recente, tá? Eu cheguei lá no dia 30 de agosto, tá? Certo. E como eu tinha férias já para tirar e tudo, eu fiquei esse pouco tempo e vim de férias. Foi aniversário da minha filha mais nova ontem e tudo. Então, eu havia me comprometido com eles, informalmente, de que nos aniversários eu estaria com eles. Então, eu vim por causa disso, tá? Mas eu estou há muito pouco tempo, né? E o que eu sei de informações a respeito dessa transição e tudo é aquilo que vocês devem saber também, que são as notícias que a gente tem na mídia, né? E de conversas, porque você vai morar num determinado país, você se interessa pela realidade do país, como é que está, como que acontece, como são essas coisas. Esse período aí de 30 e poucos dias, 40 e poucos dias, foi bem frutífero nesse aspecto, sabe? Porque eu tomei aulas com gente que está lá há cinco anos, que já viu uma outra realidade, porque essa é outra característica do serviço exterior. A gente fica o máximo de cinco anos em cada posto, não passa disso, sabe? Então, uma pessoa, quando tem cinco anos de posto, ela já está, assim, pós-graduada da realidade local. E foi com base nisso que eu consegui me formar e tudo mais. Eu diria que hoje, por tudo que contam, e pelos locais também, porque nós temos vários empregados locais que estão lá há muito tempo, tem um que é o nosso zelador, pessoa fantástica, Adel, que ele se chama, ele lutou em todas as guerras do Iraque desde que ele se tornou adulto. Ele está com 52 anos. Você olha para o cara, você acha que ele é mais velho que eu, você acha que ele tem uns 70, sabe? Assim, bem acabado e tal. Mas, conversando com ele, inclusive, ele falando que ele se julga um privilegiado por ter sobrevivido a todas essas guerras. Ele esteve na guerra do Irã-Iraque, esteve na guerra do Golfo, e depois, na guerra de 2001, 2002, ali, da queda do Saddam Hussein. Ele esteve em todas elas. E eu acredito, como todo iraquiano, ele deve se ressentir muito do país ter sido levado a essa situação. Porque o Iraque era um ponto de prosperidade. era uma sociedade organizada, havia grandes obras de infraestrutura, a própria Mendes Júnior trabalhou lá durante alguns anos, e muito rico de história também. Mas, com essa questão política e tal, e a deflagração dessas guerras todas, o país foi perdendo, por óbvio, qualidade de vida, foi perdendo empregos. A situação atual, embora já esteja melhor do que foi há pouco tempo atrás, mas não chega aos pés do que era antes dessas aventuras todas. Na realidade, o Brasil tem uma posição até interessante ao longo da história com o Iraque. O último presidente da era militar, o João Batista Figueiredo, era amigo pessoal de Saddam Hussein, no sentido até de troca de presentes, isso se estabeleceu também por uma certa aproximação comercial. A minha pergunta vai na direção do seguinte, dentro dessa proximidade, o Brasil teve, ou em algum momento, ou tem uma política de recepção para refugiados iraquianos dentro desses vistos aí que o senhor posicionou? Bom, a nossa situação de refugiados hoje contempla, basicamente, em relação ao Oriente Médio, contempla sírios e afegãos. Hoje existe realmente uma política efetiva de acolhimento de sírios e afegãos, como acolhemos também haitianos, enfim, venezuelanos e esse pessoal todo. Mas, em relação aos iraquianos, propriamente dito, não, porque isso é uma crença minha, o Itamaraty entende que o país está estabilizado e que não existe um movimento de uma... até um tempo para isso, como é que fala? Eu me lembro daqui a pouco. Mas não existe um movimento de saída do Iraque que não seja por interesse de melhorar a vida, tá? E não para assegurar a própria segurança. Não para garantir a própria segurança. Então, o que acontece? Nós não temos hoje isso em andamento. Agora, como eu disse, os casos são analisados caso a caso. Se a autoridade consular se convence de que aquela pessoa ocorre risco de vida ou qualquer coisa assim, é feita uma consulta formal à Secretaria de Estado, tá? E, eventualmente, os vistos são concedidos de acolhida humanitária, como são chamados, eles são concedidos nessa base, né, individualizada, tá? A partir do momento em que existe essa convicção de que as pessoas estão sendo... estão em situação de ameaça. Mas aí, a gente fica pensando aqui porque, embora não existe esse tom de ameaça para a população em um primeiro momento, o senhor falou que o deslocamento que o senhor fez em direção ao Rio Tigres, né, atravessando a ponte lá sobre o Rio Tigres, foi em comboio. Isso é uma prática comum que existe no consulado ou é porque o ambiente do país pressupõe uma certa instabilidade ainda? Sua pergunta é ótima. É o seguinte, não só as embaixadas, as representações internacionais, como também as grandes empresas estrangeiras que atuam no Iraque têm um sistema de segurança que é extremamente, a expressão que a gente usa lá, airtight, entendeu? É impermeável. Partimos do princípio que sempre podemos ser vítimas, talvez não uma vítima intencional como seriam os americanos, tá? O americano tem isso, né, de ser odiado no mundo inteiro, mas não só esse, como também, mas principalmente de sermos alvos de ocasião, entendeu? Então, para assegurar, para garantir essa segurança, é muito importante que nós hajamos nos nossos deslocamentos com base em princípios que a assegurem, tá? Então, é realmente o comboio. Todo o deslocamento nosso, toda a saída do terreno da embaixada para qualquer ponto de Bagdá, em deslocamentos a serviço ou para viagem, tá? São feitos em comboio. São três carros, tá? blindados de propriedade da embaixada e uma equipe de seguranças armados. São seis homens armados, tá? Nós contratamos uma empresa logo no começo, foi uma empresa inglesa e agora é uma empresa iraquiana, mas os nossos gestores de segurança são ingleses com experiência de campo no Iraque, tá? Que participaram das guerras e essa coisa toda. E isso aconteceu até trabalho, mas aí fora do horário de trabalho tem algum tipo de liberdade para... E aí sem voltas, né? Tem algum tipo de horário para o senhor tomar um cafezinho no centro de Bagdá? Não, essa possibilidade não existe. Não existe. Entendi. A embaixada lá é o seguinte, é um prédio de quatro andares, né? Que nós chamamos de compound, tá? Em que tem a chancelaria propriamente dita, né? É uma parte, tem a residência oficial do embaixador que é a outra parte e tem os nossos alojamentos dos servidores, tá? Os outros diplomatas e os outros servidores das outras carreiras trabalham e moram no mesmo local, tá? É uma rotina bem estabelecida, tá? E quem foi para lá sabia, primeiro, que não podia levar família, tá? Não tem como levar família. E isso é uma exceção nesses 228 postos que nós temos pelo mundo. E em segundo lugar que teríamos que conviver com essa limitação de movimentos, tá? Então desde que eu cheguei eu fiz uns quatro deslocamentos, quatro ou cinco deslocamentos oficiais, tá? Um deles foi para comemoração do bicentenário da independência, que não foi no dia 7 de setembro, foi no dia 22, porque eles estavam lá num daqueles momentos que são muito comuns nos países muçulmanos, né? De luto, adoração, essas coisas e tal. Eu não lembro exatamente o nome do... O período do Ramadã, do evento. Do Ramadã? Não, não, não era o Ramadã, não. Era o seguinte, parece que era o luto, tá? Pelos... Eu não posso me assegurar isso, mas parece que Maomé, num determinado momento da vida dele, ele teve que fugir de um lugar para ir para outro, tá? E nesse trajeto, eles foram perseguidos, e os seguidores e as famílias foram perseguidos, e ele perdeu dois sobrinhos, me parece, um filho e dois sobrinhos, uma coisa assim. Então, é esse momento de luto, eles fazem peregrinações, fazem essa coisa toda, e as festas, né, embora não sejam proibidas, elas são respeitadas, as datas, uma das coisas que a gente aprende no serviço exterior é a respeitar a idiosincrasia do nosso anfitrião, tá? Então, ah, é assim, é assim, não tem juízo de mérito em relação a isso. Aí, essa festa foi no primeiro dia depois do término desse período, a gente marcou com antecedência pro primeiro dia depois. Foi bacana, foi uma coisa discreta e tudo, cento e poucas pessoas, mas é aquela coisa, tem que fazer, tem que seguir o protocolo, né, mas foi muito bacana. Então, eu fiz uns cinco ou seis deslocamentos oficiais e todos nessa circunstância. E as viagens, tá? Eles, quando a gente chega, eles nos buscam no aeroporto, na mesma estrutura, e quando a gente viaja, eles nos levam também. é uma necessidade de segurança. Na realidade, qual é a percepção que o senhor tem dessa fratura étnica do Iraque, essa composição que, aos olhos do brasileiro, ele não compreende muito bem, né, o que é essa coxa de retalhos que é nesse território do Iraque. Qual é a sua percepção ali, internamente? Então, é o seguinte, eu diria que é nem tanto ético como religioso, tá? A questão deles, basicamente, está, ela orbita a questão da religião, né? Quando a gente ouve as expressões sunita e xiita, né, e que a gente não sabe exatamente o que é, isso é uma, uma, é uma questão que eles se digladiam há muito tempo, né, desde o Maomé, sobre qual seria o, como é que fala, o, a sucessão, né, do, do Maomé. Uns, é, defendem que seriam sobrinhos, outros defendem que seriam filhos ou netos, enfim, é, e por conta disso, né, eles têm esse desentendimento todo, né, é, pra gente buscar as razões da, que eu acho que não se resume ao ao Iraque, é, é, é o Oriente Médio de uma forma geral, né, isso é bem conhecido, temos que voltar ao tempo do colonialismo inglês e que quando eles foram abrir mão dos territórios, né, e abriram mão, não foi por amor à democracia, não foi por nada disso, foi porque não conseguiam mais manter, né, no, no, depois do término da Segunda Guerra, é, eles traçaram fronteiras que eram, é, calculadas, né, pra fazer com que aqueles povos, um que tivesse uma extensão muito grande de terra, não teria saída pro mar, o outro, então, o que que acontece? Eles, eles acabaram partindo regiões inteiras, né, que, é, que tinham uma identidade cultural, uma identidade étnica, vamos dizer assim, né, e religiosa, é, com, com as novas fronteiras que foram traçadas, né, e hoje no Iraque há três grupos, né, que disputam o poder, tem os curdos, né, o curdistão, que eu mencionei no começo, os xiitas e os sunitas, né, e os xiitas são maioria, mas, historicamente, sempre estiveram submetidos ao controle, né, dos sunitas, no tempo do, do Saddam Hussein, por exemplo, era bem assim, né, uma minoria sunita, que tinha, detinha o poder, detinha a riqueza, e, e submetiam os, os xiitas, aí, é, esse caldeirão, né, ele alimentou durante muito tempo essas rivalidades, né, isso também é um fato conhecido, e, para nós brasileiros, né, tanto a questão religiosa, se era o tio, se era o sobrinho, como, é, a importância que isso tem na vida das pessoas, pode parecer uma coisa, é, superficial, né, assim, é, eu, 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 eu não sei se o termo é exatamente esse, mas, é, faz com que a gente tenha uma ideia, assim, eles brigam por nada, tá, mas, para eles, isso tem uma importância gigantesca, isso tem a ver com a história deles, com as origens deles, né, e, e, e eles são muito ociosos disso, sabe, eles são muito ociosos disso, eu acredito, assim, e, é, é, é fácil, quando a gente não tem um, um histórico de, de, de desentendimentos, de guerra civil, por enquanto, é, e, e mais outras, é, questões, vê isso como uma coisa supérflua, sabe, assim, seria tão bom se eles pudessem, de um dia para o outro, parar de, de brigar e falar, olha, somos todos iraquianos e tudo, e vamos levar isso, mas é porque a religião, ela é um, um, o componente central, né, da vida deles, tá, e, e em virtude dessas, dessas questões, né, a instabilidade se instaurou de tal forma, né, e agora, por exemplo, no dia que eu parti, foi eleito o novo presidente, vocês devem saber disso, né, então, é a coxa de retalhos que vocês referemcem aí, o Rashid, que é o novo presidente, ele é, curdo, o primeiro ministro, que é o, o Sudani, al-Sudani, é, chiíta, e o presidente do congresso, é sunita, tá, foi uma coincidência, que aconteceu dessa forma, não, foi a maneira que eles encontraram, de tentar, juntos, né, encontrar um caminho pro, pro, pro país, tipo o Líbano, sim, sim, e essa realidade se repete, em maior ou menor, é, grau, em todos aqueles países ali, tá, exceto aqueles que são tão, é, é, autoritários, né, regimes autoritários, que não permitem que isso aconteça, no tempo do, do Saddam Hussein, pelas conversas que eu, que eu já tive com, com o pessoal local, é, havia uma insatisfação muito grande, mas ela era totalmente mascarada, porque, é, o regime perseguia as pessoas de fato, então parecia que era um Iraque só para todos, né, mas, é, depois com, com a queda do Saddam Hussein, e a emergência desses, desses grupos, né, a volta ao palco do poder, ficou bem claro que eles são extremamente divididos, né, na, na, na questão da interpretação do Corão, da interpretação da religião, e, 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 e também, e essas diferenças, né, que deveriam ser, assim, apenas de opinião, vamos falar assim, né, a gente gosta de dizer a expressão, seriam diferenças de opinião, elas acabaram se tornando o meio de vida deles, tá, então a pessoa vive e morre pela seita que ela acompanha, vamos falar assim, não é a expressão mais adequada, mas é mais ou menos isso. É, interessante, desculpando a interrupção, porque nós temos um ambiente de divisão religiosa muito grande, eles são muçulmanos, mas tem as diferentes vertentes do islamismo ali dentro, tem um país aí que vem de três grandes guerras, basicamente, de 80 até 88, Guerreira em Iraque, depois Primeira Guerra do Golfo em 91, e depois a Guerra Contra o Terror, que está fazendo uns 20 anos aí já. E nós sabemos que a base econômica do Iraque é o petróleo, né, e o petróleo há um tempo atrás, em função de uma crise mundial, estava com um preço muito baixo, o que dificulta uma reestruturação econômica, nos últimos meses até deu um sinalzinho de vida ali, o petróleo voltou a ficar caro. Qual que é a percepção que o senhor tem da economia? Porque fica muito difícil, mediante uma instabilidade religiosa, guerras, a queda do preço recente dessa commodity, fica muito difícil reerguer o país economicamente. Você percebe alguma estratégia dentro do Iraque para que esse cenário mude em termos econômicos? Olha, uma excelente pergunta também. Eles estão tão preocupados com a governabilidade que essas questões se tornam secundárias. Pelo menos na grande mídia, grande mídia iraquiana, essas questões não têm qualquer relevo. O país está numa crise econômica muito grande. E quando eu digo crise econômica, tem a ver com o seguinte, emprego para as pessoas, serviços básicos, a previdência social do Iraque, embora exista no papel, ela é praticamente inexistente. Ninguém acredita que se contribuir para a previdência social, eles vão receber de volta. E isso é tão grave que a adesão à previdência não é como no Brasil, que é obrigatória. Ela é opcional. Entende? Então, é mais ou menos aquele raciocínio, é melhor o dinheiro na minha mão que eu faço a economia que eu preciso para a minha velhice. É o que a gente percebe nas pessoas. Os serviços de saúde totalmente sucateados, como não poderia deixar de ser. Então, o que acontece? A impressão que se dá é que o iraquiano vive da teimosia. É um país de grandes, de uma desproporção muito grande de distribuição de renda. Andando pelas ruas lá, assim, nesses deslocamentos oficiais, você vê, assim, aqueles carros, normalmente são carros grandes, porque, coisa, mas, vê muito daqueles carros. Tipo, SUV, essas coisas, americano, inglês, alemão, sabe? Você vê demais. Muitos carros grandes e tudo, muita gente rica. As construções são bastante peculiares, porque é uma cidade cinza, sabe? Ou, talvez, ocre. Todas as construções. Muita pedra, os muros elevadíssimos e tudo, mas construções enormes, sabe? Enormes, muito grandes. Muito grandes mesmo. Mas a gente sabe que, nos subúrbios, a vida é muito mais complicada. Tem aquele pessoal que realmente luta pelo dia a dia. Agora, o comércio é esfuziante, sabe? Você andando na rua, percorrendo as principais avenidas e ruas de comércio, é aquela coisa que nós associamos, mesmo quando a gente não conhece, por causa de televisão, por causa de relatos e tudo, a gente associa aquela ideia de mercado árabe. Entendeu? Aquela coisa bem bagunçada, bem pitoresca, bem colorida, sabe? O vendedor na rua gritando num alto-falante, sabe? E aquele enxame de pessoas ali fazendo compras e tal, aquela coisa louca, sabe? É a tradição dos árabes de uma forma geral, até no Brasil, isso é um pouco até caricato, mas é a tradição dos árabes, a questão do comércio, comprar para vender. Gostam de negociar, né? Sim, eu, quando estava vindo, meu filho ficou me pressionando para eu trazer algumas lembrancinhas e tudo, até um professor perci. Aí, numa das saídas que nós demos lá, eu pedi para o pessoal dar uma paradinha ali, eu aprestei uma casa de souvenir ali. Aí cheguei lá e comprei os negócios assim, rapidinho, foi cinco minutos. Comprei, paguei, entrei no carro e voltei. Quando eu cheguei lá na embaixada, todo feliz, olha que bacana que eu comprei e tal. Aí esse zelador olhou assim e tudo, e quanto você pagou por isso? Eu falei, eu paguei de 60, o grupo todo, paguei 65 mil dinários. Podia ter pago 15. Eu achei muito bacana, sabe? Da próxima vez que eu for comprar, eu vou te levar. Ele falou, não, pode me levar porque te roubaram, te roubaram. Então, é bem assim, essa coisa da barganha, sabe? Eles são, isso é deles, é deles mesmo. Às vezes eu até falo com o meu pai, ele deve ter uma ascendência árabe, porque eu nunca vi gostar de barganhar dessa forma. Mas, é bem assim. e nesse aspecto, eu acho que eles são tão inventivos para viver como são, como fomos nós durante muitos anos e ainda continuamos de alguma forma, entendeu? Que é assim, é viver da sua criatividade, viver daquilo que você faz, daquilo que você produz e daquilo que você consegue vender por um preço mais alto do que vale, na verdade. Mas, se não fosse por isso, se as pessoas dependessem exclusivamente do emprego formal e dessas coisas, muito pouco provável que conseguissem alguma coisa. Certo. E qual a percepção que normalmente os iraquianos têm dos brasileiros? Porque, nas nossas experiências aqui, especialmente no Oriente Médio, sempre quando a gente ia com a camisa do Brasil, a receptividade, abrir um sorriso, como é que é isso lá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Como eu disse para vocês, eu não tive muito contato com o povo, o povo. mas as poucas pessoas que a gente encontrou e tudo, tem o Brasil em alta conta, sabe? Por dois motivos que eu acredito. Um é o óbvio, é a questão do futebol. O futebol devia ser eleito a condição de língua universal. Uns falam que é matemática, mas eu acho que é o futebol. E a outra, porque, pelo menos as pessoas que eu conheci, que já estão em uma faixa etária mais, um pouco abaixo da minha, mas já são mais maduros, eles têm boas lembranças do tempo da Mendes Júnior lá. Empresas que empregaram iraquianos e tudo, e nos trabalhos de infraestrutura e fizeram aquela coisa toda. Então, eles têm uma memória muito boa do Brasil nesse aspecto, mas eu acho que, sem a menor dúvida, é o futebol que é realmente o que mais nos une. Eles são alucinados com o futebol. E aí, senhor Esvaldo, assim, a gente tem um coletivo, nós somos quatro professores, e a gente já trabalha junto há muito tempo. Então, é como se fosse um time muito bem organizado, um time muito bem montado. Nós não jogamos futebol muito bem. É, a gente só não joga futebol muito bem. Mas, pelo menos, fazendo alegoria com o vôlei, o João Marcelo levantou a bola e eu vou cortar agora, porque, inclusive, já mandar um agradecimento ao querido amigo aqui do Terra Negra, que é o Tanguy Bagdadi, que também é um especialista em política internacional, e fez uma pergunta e vai de encontro ao que o João Marcelo colocou nas duas perguntas sobre a atual relação entre Brasil e Iraque, só que no âmbito das empresas. Então, tanto no sentido da diplomacia, quanto no sentido da paradiplomacia, quanto no sentido da diplomacia empresarial. porque essa relação foi realmente muito próxima. A gente teve amigos aqui de Belo Horizonte que deram aula lá no Iraque por uma relação de diplomacia empresarial na época de ouro das empreiteiras brasileiras lá. Então, como que se desenha essa situação hoje dentro do Iraque com as empresas brasileiras ou até mesmo com municípios, com estados? Sim, ótimo. É o seguinte, bom, primeiro, eu preciso fazer um esclarecimento. O Brasil é o único país, é engraçado falar isso dessa forma, mas é o único país da América Latina e é o único país do Hemisfério Sul, eu devia ter falado do Hemisfério Sul primeiro e que aí englobaria a América Latina, mas é porque eles ressaltam tanto isso nas conversas que eu uso os dois também. Mas é o único país do Hemisfério Sul que mantém uma representação em Bagdá. Foi uma surpresa para mim saber disso e se deve, obviamente, aos laços especialmente comerciais que o Brasil manteve com o Iraque ao longo de todo esse tempo. Isso reflete também na emissão de vistos. É impressionante a quantidade de vistos que nós, solicitações de vistos que nós recebemos de empresas, de cidadãos iraquianos que estão vindo ao Brasil a negócios, principalmente com commodities, as alimentícias em primeiro lugar. porque, como vocês sabem, a religião muçulmana para poder consumir carne tem que ser tratada de uma forma específica, o abate e todas aquelas coisas. Então, existe... Isso não pode ser feito pela internet. Então, existe um fluxo muito grande de solicitações de vistos para fiscais e gestores de empresas iraquianas, importadoras, que vêm ao Brasil para conhecer frigoríficos e, posteriormente, para fechar negócio com frigoríficos e, depois, vem o supervisor de abate para que os animais sejam abatidos conforme as regras deles, que são conhecidos como halal. H-A-L-A-L-A. Eles falam halal. E aí, o que acontece? Existe um fluxo comercial bem grande. Foi uma surpresa para mim. A única vez que eu fui a um supermercado lá para uma compra de três minutos ver produto sadia. Achei muito interessante. Lá na geladeira lotada de produto sadia. E eu até olhei assim, vi salsicha e falei mas o povo não come porco? Como é que é? Ah, não, mas era salsicha. frango, entendeu? Então, foi uma coisa assim. Mas, existe um comércio muito grande, uma relação comercial muito forte. Agora, no Brasil, apesar de ter essas grandes empresas produtores de proteína animal e tal coisa, tem também todo um substrato de empresas menores que encontraram o caminho da mina e exportam para o Iraque. muitas dessas empresas através de representantes descendentes brasileiros descendentes de iraquianos ou de curdos, mais de curdos que estão estabelecidos lá. Então, é extremamente comum frigoríficos das mais variadas origens e tudo vendendo esses produtos. e tem muita coisa também na área de manufatura e na indústria de defesa. O Iraque é um comprador de produtos de defesa fabricados no Brasil. Não tanto quanto foi nos anos 80 com a Engesa e aquela coisa toda, mas especialmente de munições, armas curtas, e isso é o que a gente sabe lá por causa do movimento. A própria Imbel, se eu não me falo a memória e tudo, tem várias empresas. E tem essa que está nas notícias que produz aqueles dispositivos não letais e tudo que já estão criticando que não é bem não letal, ele é letal e tal, aquela coisa toda que é a Condor. Então, tem esse movimento bastante grande. Aquelas relações que foram estabelecidas durante os governos militares e como você mencionou a área de ouro das empreiteiras brasileiras deixaram laços profundos. Então, os iraquianos continuam fazendo negócio com brasileiros. Eu acho, inclusive, porque o mercado brasileiro está maduro e já tem experiência de muitos anos para lidar com as peculiaridades da exigência do iraquiano que talvez não consiga comprar em outros países exatamente porque eles têm peculiaridades. que são muito próprias e os brasileiros entram nessa seara e acabam fechando parcerias bem produtivas. Mas não existe assim, pelo menos que chegue ao nosso conhecimento, uma relação de produtos com alto valor agregado. Entendeu? Tirando a indústria de defesa e tudo, não existe essa percepção da nossa parte. Agora, tem uma Câmara de Comércio Brasil-Iraque que é extremamente atuante, foi uma das patrocinadoras do nosso bicentenário lá na comemoração e exatamente porque mantém a comunidade árabe de uma forma geral, não interessa a nacionalidade, não interessa a cor religiosa, ela é extremamente unida no mundo inteiro, vocês sabem disso. então, no Brasil, todos aqueles libaneses, sírios, turcos que vieram para cá e árabes de uma forma geral, eles formam uma comunidade que, basicamente, uma boa parte dela está no comércio, no comércio, está na venda de produtos e tudo, e que mantém relações ainda com o país de origem, então, e a família para eles é uma coisa extremamente séria, a questão dos tios, primos e tudo isso, então, o que acontece, eles têm sempre um primo no Brasil que pode resolver esse problema, aí ligam para o primo, o primo também ganha, é uma relação muito interessante, muito diferente da gente, mas é muito interessante como eles baseiam a atividade econômica deles nos núcleos familiares, e você vai ver, às vezes, o cara nem é primo, ou então ser primo é tão distante que nem é parente mais, mas eles têm isso como se fosse um irmão que está criado do lado, confiam e tudo, e tem uns que só fazem negócios quando tem um parente para poder avalizar a negociação, entendeu? Isso é uma coisa assim, é uma característica deles que é muito interessante. José Svaldo, é o seguinte, o senhor falou da ida ao supermercado, eu quero saber como que está, há quantas andam o custo de vida lá no Iraque, porque nós percebemos aqui no caso do Brasil um aumento significativo nos últimos tempos do custo de vida, uma inflação relativamente alta, aí eu queria saber como que está essa situação lá, e principalmente em torno da questão da água, porque nós sabemos que trata-se de uma região desértica, embora você tenha ali o rio Tigre, o rio Eufrates, nós temos uma área que é desértica, como que funciona esse fornecimento, e se a água, tal como acontece em outros países, é um bem pago e caro? Sim, ótimo, boa pergunta também, é o seguinte, conversando com as pessoas lá, para a realidade deles as coisas encresceram bem, o dinário iraquiano, já tem tempo que ele está bem estável, não sofre essas flutuações que a gente tem visto por aqui com o real, então o que acontece, o que o real flutua para cima e para baixo, lá ele está estável, do dia que eu cheguei ao dia que eu saí, era um dólar por 1.475 dinários, na verdade, petróleo, por óbvio, é extremamente barato, um litro de diesel lá custa 35 centavos de dólar, e a embaixada compra com frequência e quando compra é um caminhão inteiro, são 20 mil litros, porque tem um gerador que ele liga e desliga quando a energia volta pelo menos umas oito vezes por dia. É comum essa falta de energia lá? Muito comum, muito comum. Tem alguma explicação? A infraestrutura ainda está muito prejudicada, precária, né? Lá, por exemplo, se você precisar de linha convencional de telefone, a linha, como é que a gente chama isso? Fixa? Não tem. A própria embaixada tem uma linha fixa lá, mas praticamente não usa, é celular para tudo. Eles chegaram no 4G agora recentemente, mas de uma boa qualidade. É um 4G bom. Agora, com relação à água, um litro de água no supermercado é equivalente a três litros de óleo diesel. Olha só. é o preço, entendeu? É mais ou menos isso que a gente vê lá. É paga, sim. A embaixada paga as suas contas de água e tudo. Eu não diria que é muito cara. É um valor considerável porque é um prédio grande, entendeu? Tem aquelas torres de resfriamento e tudo, que utilizam água demais. Nós temos que botar sal na água para resfriar. Tem um chiller, então você tem que botar o sal na água para resfriar aquela água porque a água saindo da torneira depois de passar por aqueles canos expostos, pelo menos no verão, é extremamente quente. Extremamente quente. Então, o que acontece? É até curioso isso. Você vai tomar banho, você liga a torneira, a água foi esfriada e aí você liga a torneira e o aquecedor entra para poder esquentá-la para você tomar o banho. Aí um dia eu fiz a pergunta óbvia, mas por que então não desliga o aquecedor, desliga esse treco aí de resfriar a água e a gente toma o banho com a água do jeito que ela está lá. A água porque ela varia muito. Às vezes ela fica fria e depois ela esquenta muito e depois é por causa da tubulação exposta. porque o verão lá, gente, vocês já devem ter ido para aquelas bandas, mas o verão lá, não, não, não. A gente pegou uns 45 graus já ali. 48 graus. É, foi no... Não, é bravo, sabe? E é um calor seco, né? Ele é melhor, na minha opinião. O Paraguai também no verão é extremamente quente. O sul do Brasil de uma forma geral e o Paraguai são extremamente quentes. Mas aquele calor tão úmido que você fica com ansiedade. Agora lá não, é lá aquele calor seco, o sol queima, mas a gente não sua, a não ser que faça um exercício físico, mas se você se expuser apenas ao sol, você não sua. Mas é bem incômodo, é quente. Mas então é essa a questão. Há os gêneros lá de uma forma geral, pelo menos olhando assim, nos três minutos que eu tive lá no supermercado, eu não achei tão caro não. Nesse café, por exemplo, que é uma coisa que eu consumo muito, eu vi no mesmo preço que está aqui no Brasil fazendo o câmbio. tem o óleo, que é barato, e a questão da água, água mineral. Se bem que a água mineral fica caro no mundo inteiro, mas aqui a gente não chega a pagar o valor de um litro de diesel por um litro de água. Agora a gente entende porque o Estado Islâmico tinha como uma das suas fontes de receita água. Então o Estado Islâmico vendia petróleo no mercado subterrâneo, mas ele também vendia água. Então está tudo explicado. Bom, mas o Estado Islâmico é uma coisa bem recente, né? Nós aqui no Brasil temos a indústria da seca no Nordeste, é muito mais tarde. Perfeito. Inclusive temos vídeos sobre isso, né? Agora, eu tenho uma dúvida, assim, porque nesses bate-papos com o pessoal que está empenhado lá há mais tempo, nos cafezinhos, que dizem que lá na sede da ONU o lugar que saem mais decisões e deliberações é o espaço do café, né? Das conversas. Com certeza. Dos bate-papos. E o que que se fala sobre o recente crescimento, por exemplo, de um governo xiita nos pós-guerra do Iraque e uma possível aproximação disso com o Irã? Então, boa pergunta também. O que que aconteceu? No ano passado, em 2021, em outubro de 2021, há um ano atrás, foi eleito aquele clérigo populista ao Al-Sadr, né? Que não conseguiu formar um governo de consenso, né? Ficou, assim, bastante irritado com isso, porque ele é uma pessoa, por tudo que dizem, bastante extremista. O movimento a massas também, né? Os sadristas, né? Isso, os sadristas, exatamente. No dia que eu estava viajando para o Iraque, estourou aquela... Foi 29 de agosto, né? Estourou aquele problema lá que eles invadiram o Congresso lá na Zona Verde. Teve troca de tiros e tudo. Eu vi vários vídeos disso também. E, por pouco, eu não fiquei retido em Doha, porque o aeroporto foi fechado, tá? O BIAP, como eles falam lá, o Baridá International Airport. Foi fechado. Então, na verdade, ele foi reaberto, faltando uma meia hora para o meu voo partir de Doha, sabe? E eu nem sabia de nada. Quando eu cheguei lá, meu WhatsApp estava lotado de mensagem de gente do Brasil. O que é que... Você está bem? O que aconteceu, sabe? A impressão que dá aqui é que o mundo vê abaixo, né? Mas foi uma coisa localizada e tudo. Tudo bem. Uma coisa localizada com 35 mostros, mas foi uma coisa localizada, tá? E ele acabou tirando... Pedindo aos ministros... Aos ministros, não. Aos parlamentares que eram da agremiação dele para renunciar e todos os 73 renunciaram, tá? Como uma forma de desestabilizar ainda mais o governo. Existe em Bagdad, desde 2003, se eu não me engano, uma missão da ONU, a chamada UNAMI. É United Nations Assistance Mission on Iraq. E ela desempenhou diversos papéis diferentes ao longo da existência dela, que ela existe até hoje, né? Já está aí há 20 anos, por aí. No começo, o foco era a... Não é bem a repatriação, mas é trazer de volta os iraquianos deslocados, tá? Na verdade, o primeiro passo foi a Constituição. Eles ajudaram a construir a nova Constituição do Iraque, que está em vigor até hoje. Aí depois partiram para essa questão de voltar aos deslocados, tá? Criar condições de trabalho, de capacitação, né? Dessas coisas todas, especialmente aos regressos das guerras. E agora, finalmente, nos últimos tempos, de um ano para cá, pelo menos, a missão principal da UNAMI é conseguir eleger o presidente e que o presidente indique o primeiro-ministro e que o primeiro-ministro apresente o seu gabinete e consiga governar o Iraque, tá? O resultado dessa eleição agora, né, ele foi, assim, bem voltado aos interesses dos chiitas, tá? Então é aquilo, né? O presidente é curdo, né? O primeiro-ministro é chiita e o chefe... Como é que chama? Do congresso? O presidente do congresso é sunita. Foi a maneira que eles encontraram de amarrar isso. Só que a agremiação que elegeu o presidente tem fortes ligações com o Irã, tá? E os chiitas também, né, por uma questão de... Exatamente de contraposição aos sunitas que estiveram no poder durante todos esses anos, eles estão muito alinhados ao Irã, não só ideologicamente, né, como também... Na verdade, ideologia, para mim, é uma questão de conveniência, mas ideologicamente eles estão ligados ao Irã, como também tem esses laços políticos mesmo, tá? Então, eu... A percepção que nós temos, né, e volto a enfatizar, das notícias que a gente lê e das coisas que a gente escuta e ouve e tal, é que nesse próximo governo, né, torcendo para que dê certo realmente, consigam indicar um gabinete de consenso e tudo, é que vai haver uma aproximação ainda maior com o Irã, tá? Mas isso é uma, como eu disse, uma opinião que eu tenho a partir das coisas que eu tenho visto, tá? É bem assim. Então, o posicionamento, na realidade, dos Estados Unidos em relação a isso seria, tem alguma visão interna? Porque se você tem um deslocamento do Iraque em relação ao Irã, isso não vai agradar muito a política externa do Tio Sam, né? Com certeza não, né? Com certeza não. O Irã, ele se tornou uma potência regional, né, que desafia os Estados Unidos. Isso aí é... E todos aqueles que se alinhem com o Irã, né, assumem automaticamente essa posição de confronto com os Estados Unidos. É a maneira como eles enxergam isso mesmo, tá? Agora, é... Eu acho, tá? Mais uma vez, eu falei que a ideologia é uma questão de conveniência. Eu acho também que as preocupações dos países, né, Elas vão mudando de foco conforme a seriedade que aquele país vê naquilo. Eu acho que hoje os Estados Unidos estão tão empenhados na questão Ucrânia, tá? E esses outros temas estão assim meio soltos, sabe? Sabe quando os pais da gente estão... Não estão, né? Estavam, quando a gente era menino, os pais da gente estavam focados em alguma coisa, sei lá, em fazer imposto de renda, e a gente podia ficar meio soltinho e tudo, ficar assim, três ontas mais tarde, tomar banho na hora de dormir, aquela coisa. É mais ou menos isso que eu acho que acontece, tá? Eu acho que... Deve haver uma preocupação dos Estados Unidos e tudo, mas ela simplesmente não faz a mídia, porque a mídia está focada na questão da Ucrânia. Nós acompanhamos esses informativos diplomáticos que saem, né, de vários países, as posturas desse país e tudo, e a gente não vê nada mencionado nesse sentido, tá? Agora, é muito recente, né? Eu estava voando quando eles... Quando aconteceu isso. Eu não sei se, durante essa minha ausência, se já teve algum posicionamento mais sério. Mas pelo que eu acompanho na grande mídia, não. Não houve uma preocupação ainda nesse sentido. E tem outra coisa também. A instabilidade do Iraque pela falta do governo, na minha opinião pessoal, ela é muito mais potencialmente perigosa, tá? De ter um levante popular, de ter um político oportunista e tudo, que chegue ali e assuma esse vácuo de poder, tá? Do que um alinhamento com um adversário, né? Para evitar usar a expressão inimigo, mas um adversário conhecido, tá? E que pode ser endereçado, pode ser tratado no momento futuro. Entendeu? Então, eu acho que a questão é essa. Mas, certamente, essa aproximação não agrada os Estados Unidos. É, está difícil agradar, né? Mas, de qualquer forma, assim, a gente já está encerrando já, em relação ao nosso tempo aqui, né? Porque já passamos uma hora, também não queremos incomodar muito o tempo do senhor. Não, de forma alguma. Mas queria agradecer a presença do senhor aqui nos amplos e confortáveis estúdios da Rádio Bandeleza FM. Agradecer a Rádio Bandeleza FM, que nos cedeu de forma muito gentil. E o Lucas Cata Preta sempre é um nosso parceiro aqui, sempre atende aos nossos anseios em relação à Rádio Bandeleza. E também agradecer a você que está ouvindo e está nos acompanhando, seja no YouTube, seja no Spotify. E dizer que eu espero que tempos melhores surjam para o Iraque e que realmente essa nova configuração política seja perene, seja duradoura. Muito obrigado, viu, Orasvaldo? Eu que agradeço a oportunidade, gente, de estar aqui com vocês hoje. Foi totalmente inesperada alguma coisa. E talvez por ser inesperada eu tenha sido mais interessante ainda. É também o meu desejo pessoal, e eu tenho certeza que é o desejo da diplomacia brasileira, que o Iraque encontre o caminho da virtude e consiga se livrar de todas as mazelas que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos. e eu acho que isso só é obtido realmente dentro de um contexto em que as pessoas se entendam, né? Porque é um povo extremamente hospitaleiro, sabe? É um povo muito bacana, muito aberto, sabe? E eu acho que eles merecem essa oportunidade de recuperar o país deles. Então, obrigado a vocês também por poder vir aqui falar um pouquinho disso. Muito obrigado, Ioresvaldo. A gente tem a certeza de que estamos muito bem representados lá na Embaixada de Bagdá, sabe? Porque a passividade que o senhor coloca os fatos, sabe? E também a forma clara, isso só pode resultar em bons frutos. Muito obrigado pela disponibilidade. E continue com esse trabalho lá, que certamente é muito bom.